Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e saiu mais uma atualização, uma atualização aí que é mais flores do que de fato coisa nova né, tem coisa nova é claro né, tem novidades, mas no geral são coisas que você já tinha no jogo base e agora passou a ter de volta no... Nesse update né, que é chamado de Traços Inexplicáveis, eu acho que vai ser essa tradução, Traços Inexplicáveis é o nome da tradução, por que Traços Inexplicáveis? Vamos lá, vamos começar um novo jogo aqui, vamos colocar modo sobrevivência, é pra começar né, vamos no clássico aqui, porque retornou um planetinho aí que muita gente acha difícil né, mas na verdade acaba sendo mais fácil depois do iniciozinho ali do jogo ali né, no começo ele é um pouquinho mais difícil mesmo, mas depois fica fácil, que é o Rime né, Que no caso aqui é o Geada né, ele voltou pro jogo, mas só no modo clássico tá, só aqui no modo clássico aqui o Rime voltou tá, fora isso, vamos voltar aqui, agora os Asteroides tem é... Traços né, voltaram até trás, então voltou tudo aí ó, Rico em Metais, Bolores de Limo, Núcleo Congelado, Canais de Magma lá, tá tudo aqui ó, conforme você vai dando... Vai dando... Refresh aqui né, nos Asteroides, ele vai mudando aqui e vai... E são, meu, são todos os que vocês já conhecem, tá, são todos os que vocês já conhecem, então não tem muita novidade não, tá, eu acho que o Lush Corey, eu acho que é o novo, acho que esse Lush Corey aqui é novo, os que estão em inglês são os novos né, deixa eu ver se tem mais algum novo aqui, ó, o Radioactive Crust também é novo, vamos ver se tem mais algum aqui, Bolores de Limo não já é conhecido, mas no geral, né, são todos que a gente já conhece aí, né, do jogo base, beleza? Temos traços novos também agora para os duplicantes, né, então agora nós temos o traço de Radiator Ether, né, que é o comedor de radiação, né, esse duplicante aqui, ele converte radiação, né, exposição de radiação em calorias, eu não sei como é que isso vai afetar ele ainda, já já a gente vai ver, tá, mas, é, aparentemente ele não é, ele não tem efeitos negativos da radiação, pode ser que eu esteja errado, já já a gente vai saber. É, Stereid, né, que é olhos estelares, né, olhos estrelados, alguma coisa assim, ganha mais 10 de moral enquanto tá no espaço, e o Lunar, né, que é o sozinho, né, o solitário, né, ele ganha mais 4 de todos os atributos quando tá, é, sozinho no mundo, né, então é um duplicante ideal para fazer exploração, né, então, tanto esse, né, tanto o Stereid quanto o Lunar, é, são bons para fazer exploração, o ideal seria um duplicante com essas duas, né, com esses dois traços positivos, mas eu acho difícil de acontecer, tá, mas de qualquer forma, é, esses três traços aqui, a princípio, eles são positivos, tá, a princípio eles são positivos. E por último aí, o quarto traço novo do jogo dos duplicantes, né, é o Glow Stick, que seria o bastão luminoso, né, ele emite uma pequena quantidade de radiação e luz, vamos conferir essas, esses dois aqui, né, Radiation Eater, Radiation Eater, né, e Glow Stick na íntegra, vamos lá. Bom, já de início aqui, né, a gente já vê a Lara aqui, que ela é nosso Glow Stick, inclusive, foi um traço bem difícil de ver, viu, eu fiquei girando há quase 5 minutos até vir o Glow Stick, talvez seja um traço raro, tá, talvez seja um traço raro aí, tipo, pegar engenheiro mecatrônico aí no começo, mas demorou para vir esse traço, e os outros três veio facinho, mas esse aqui foi demorado. Ó, ele não emite pouca radiação, tá, o bloco que conta aparentemente é o bloco, eu não sei porque que ele tá contando, mas eu acho que o duplicante ele tá nesse bloco aqui, eu não sei como é que tá contando aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu sair daqui, a Lara tá aqui, ela tá nesses dois blocos ao mesmo tempo, mas eu acho que o bloco que conta aparentemente é o bloco da gente, deixa eu pôr ela pra andar aqui, pra gente já ter certeza já, vamos ver, vamos ver, é isso mesmo, é o bloco de baixo aqui que conta, né, o bloco de cima já vai diminuindo a radiação, e não é pouca radiação, hein, tá emitindo 113 aqui, então ela emite aí um perigo médio aí, né, já já a gente vai testar ela pra ver como é que isso, é, como é que a radiação influencia, na verdade, já já não, vamos testar agora já, deixa eu dar um debug aqui, e vamos meter uma radiação nela aqui, emissor de radiação deve, e vamos colocar aqui no talo aqui, vamos ver como é que isso aqui vai influenciar ela, vamos ver, é, aparentemente ela ainda não pegou nenhuma doença, ela pega a doença assim, ó, doença da radiação, ela pode se contaminar com a doença da radiação, então aparentemente aí não seja um traço tão positivo, do bem que a gente vai poder combar com outras coisas, né, esse traço aí, deixa eu até tirar isso aqui porque tá me atrapalhando isso aqui, desmontar e desmontar, porque ela tem que respirar, né, ó, ela já tá com a doença da radiação ali, ó, oxigênio baixo, né, essa daqui, aparentemente nada ainda, e esse cidadão aqui, como é que tá a comida dele aqui, 3.508, 509, ele tem que tá praticamente com a mesma quantidade de comida aqui, ó, é, ele aparentemente, deixa eu colocar aqui pra ele comer, pra gente ver, colocar no intervalo, assim, nossa, ó como é que tá, agora aparece a radiação também, ó, o local onde tem muita radiação agora aparece, isso é interessante, mas todos pegam a doença da radiação, hein, todos pegam a doença da radiação, então ficou meio estranho aqui a maneira como o Otávio se alimenta, no caso ele é, ele come radiação, é, a Lara também ainda não foi comer, né, mas a Catarina comeu primeiro porque ela chegou em 4.000 calorias, que ela é estômago sem fundo, né, vamos ver aqui o Otávio quando ele chegar em 4.000 calorias, o que que vai acontecer, então, a Lara foi comer, que ela chegou em 4.000 calorias, e o Otávio, ele meio que se mantém ali, ó, com a radiação, ó, as calorias meio que mantém ele, mas eu, aparentemente, eu não sei se vai ser, vamos ver se ele come comida normal, peraí, legal, tô tentando colocar ele na maca e não consigo, por causa da quantidade de radiação, olha lá, tem que esperar essa radiação dele diminuir, ele absorveu 900, legal que toda hora que põe ele na maca, não reseta o tempo dele, ele vai acabar morrendo, ele vai morrer, é, realmente ele não morreu, não conseguiram tratar ele na maca, não tem problema, vou dar um reload aqui, ó, eu dei reload aqui, ó, e dá pra ver uma pequena aura verde aqui em volta da Lara aqui, da Lara aqui, ó, dá pra ver uma pequena aura verde em torno dela, mostrando que ela tá emitindo radiação, o problema é que ela tá atrapalhando aqui o ciclo do Otávio, porque ele não aparece como, a fome dele não vai aumentando, porque ele tá consumindo bem devagar, só que não mostra o rate que ele tá consumindo radiação, né, por enquanto eu ainda não sei qual que é o rate, depois que eu descobrir eu passo pra vocês. Então, mesmo que ele esteja longe da radiação, mesmo assim o ritmo dele de perda de calorias é desacelerado, mesmo que ele esteja longe da radiação, deve tá bugado ainda, deve tá bugado, porque aqui, ó, tá mostrando que como duplicante ele perde mil por ciclo, mas ele não tá perdendo, e ele come comida comum também, então ele é um duplicante que ele é muito mais forte que os outros em termos de alimentação, né, da maneira como tá agora, então já descobrimos aí que o duplicante que emite radiação ele pode ficar doente por radiação, e o duplicante que come radiação, atualmente, ele tem um dos traços mais fortes do jogo aí, né, porque a fome dele fica bem diminuída, dá pra ver aqui o rate dele perdendo aqui, ó, é bem mais diminuído do que os outros duplicantes, beleza. Continuando aqui a futucar nos arquivos do jogo, né, temos agora aqui uma nova pasta aqui chamada Traits, e dentro dessa pasta aqui temos 3, 6, 7 tipos de novos de pós, né, então aqui nós temos o Satellite Crash 1, que é esse aqui, o Satellite Crash 2, que é esse aqui, o 3, que é esse aqui, todos emitem radiação, tá, não esqueçam disso, todos os satélites emitem radiação, o 4, que é esse aqui, na verdade é só uma alteração, o 1 e o 4, o 2 e o 3 são bem parecidos, né, e temos agora também espalhado pelos mapas os Criopods, né, que tem duplicantes dentro, ó, Criotank 3000, tá, então agora não é mais só no segundo asteroide que você encontra o seu amigo aí pra descongelar, mais uma novidade aí no amigo que descongela, vamos descongelar aqui, descongelar amigo, vai lá Catarina, mostra como é que faz, descongelou, trator foi descongelado, e agora o duplicante descongelado, ele vem com essa habilidade aqui, ó, Ancient Knowledge, né, que é o conhecimento antigo, 3 pontos de moral pra distribuir, e ele nunca vem com status negativo, acho que é isso, é, acho que é isso, ele nunca vem com traços que vão diminuir a capacidade dele de fazer alguma coisa, por exemplo, ele não vem com construção diminuída, ele não vem com escavação diminuída, não vem incapaz de fazer algum trabalho, tá, então agora o duplicante que você descongela, descongela, ele vem com 3 pontos de moral, né, que é esse conhecimento antigo, tá, eu pensei que era pontos, que ele ganhava 3 pontos pra distribuir, mas não, é, são pontos de moral mesmo pra você aumentar a capacidade dele de fazer alguma coisa, então, por exemplo, o duplicante que você descongela agora, você pode colocar ele direto como, sei lá, o escavador pra escavar, é, absalito, né, essas coisas, então, vai ajudar bastante, ele nunca vem com habilidades que deixam ele mais fraco de fazer alguma coisa, né, é, bexiga irritada, estômago sem fundo, né, isso aqui não impossibilita ele de fazer alguma tarefa, ou não deixa ele pior em fazer alguma tarefa, interessante. Bom, só pra finalizar a parte dos traços dos mundos aqui, eu não vou mostrar traço por traço, porque, galera, a maioria já é conhecida, já, né, o mais importante aqui são os traços dos duplicantes, né, essa novidade aqui dos traços novos do duplicante, bem interessante, né, e a parte lá dos, é, do descongelamento, né, e de ter mais duplicantes pra descongelar espalhado por aí nos outros asteroides. Agora aqui no, no relógio aqui você consegue ver, é, os traços que cada planeta tem, então, por exemplo, aqui em Xeão, aqui ele é rico em metais, tem pedregulhos médios, tem grandes geleiras, e a localização da duplicadora é alternada, se eu for lá no Catote lá, que é o asteroide 2 aqui, ele vai mostrar pra mim que ele tem pequenos pedregulhos e é rico em metais. E agora por último, né, mas não menos importante, temos aí novas conquistas no jogo, olha aí, quem diria. Vamos aqui em resumo da colônia, e é claro que essas conquistas aqui vieram, né, pra zoar a minha série de todas as conquistas, a Clay não ia deixar barato, né, ela não ia deixar eu fazer uma série inteira sem dar alguma dessa aí pra me zoar, né. Pois é, temos lá logo a primeira conquista aqui, ó, a primeira conquista das novas aqui, ó, Force Teleport of Call, né, é teleportar um duplicante e descongelar um amigo em outro mundo, ou seja, eu não tenho teleporte na minha série, eu retirei o teleporte, então isso quer dizer que é impossível fazer essa daqui, né, então essa daqui já mata já a minha série, mas é claro que eu não vou parar a série por causa disso, né, mas essa daqui já vai matar a minha série, tá. Temos ali o Soft Launch, o Soft Launch é pra construir uma plataforma de lançamento no mundo que não tem o teleportador, tá, então qualquer plataforma que você construir em um mundo que não tenha teleportador, você já ganha esse Soft Launch. GMO-AOK, né, deve ser uma sigla de alguma coisa aí, gene, mutation, é alguma coisa assim, né, tem alguma coisa a ver com mutação genética, né, é você analisar todas as mutações de planta, eu acho que é todas as plantas, acho que é só uma mutação de cada planta, na verdade, é, você analisar uma semente de cada planta, não precisa ser todas as mutações, não, é só você conseguir achar uma mutação de cada planta. Você consegue essa daqui, GMO-AOK, não é uma muito fácil de fazer não, viu, essa aqui. Mine the Gap, né, minerar um milhão de quilos de pós-espaciais, essa aqui não é tão difícil de fazer não, né. Cluster Conquest, é, pousar rovers ou duplicantes em todos os mundos do seu cluster, essa aqui é um pouquinho late game, né, mas dá pra fazer também, não é difícil, só é demorada. Radical Trip, né, é fazer os Radbolts viajarem pelo mapa, né, não precisa bater em nada, não precisa pegar em nada, quanto mais eles viajarem pelo mapa, mais você vai acumulando, não precisa acumular 10 mil metros, é, transportados, né, lembrando que cada quadradinho no jogo é um metro, né, então você vai ter que atirar, é, Radbolts aí pra eles somarem 10 mil quadradinhos passados, né, que eles passem por 10 mil quadradinhos pra ganhar essa Radical Trip. Eles nem fizeram ainda as artes, né, pra essas conquistas novas. Sweeter Tanhoney, né, que é mais doce do que mel, né, que é extrair o urânio de uma colmeia de bita sem tomar a picada, né, isso aqui é interessante, é uma conquista interessante daqui, é legal. Moral High Ground, que é você ter todos os duplicantes que estão dentro do seu foguete, sobreviver por 10 ciclos seguidos com a moral 25 ou superior. Essa aqui não é muito difícil de fazer, não. Essa aqui você consegue fazer, o primeiro foguete que você lança, você já consegue fazer isso aqui, colocando uma comida decente lá, né, o resto é piada, né, só leva um duplicante só, não precisa levar mais que um, né, não tá dizendo aqui que tem que ter mais de um duplicante, então você coloca um duplicante só e essa aqui você consegue fazer fácil logo no primeiro foguete que constrói. That's Red, né, isso é radiação, né, é você fazer um radiador, um radiador, ó, nossa, um reator de pesquisa rodar na capacidade máxima durante 5 ciclos, ou seja, você vai ter que achar uma fonte alternativa pra resfriar ele fora a própria água que ele produz, né, não é tão difícil, não. Essa aqui é até simples, essa daqui, That's Red, né, bem facinha essa aqui. Então essas são as novas conquistas, tá, total aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conquistas a mais aí no jogo. Ah, não acabou não, vocês acharam que tinha acabado, né, enganei vocês. Agora nós temos o sensor de radibolt, né, que ele identifica a quantidade de radibolt que tá passando e se estiver acima ou abaixo do que você determinar, ele vai enviar um sinal verde, né, então se eu colocar aqui, ó, vocês vão perceber que conforme o radibolt tá passando, tá acendendo todas as lâmpadas. Se eu colocar aqui, por exemplo, 500 nesse aqui, ele não vai acender, essa lâmpada não vai acender porque o radibolt que tá passando aqui tá sendo 50 no máximo, tá, então é um sensor de radibolt, tá, não é um sensor de radiação, não confundam. E agora sim, pra finalizar, né, estruturas que armazenam rádio raios, né, como por exemplo aqui o lançador interplanetário e o computador de estudo de matéria, né, estruturas que armazenam rádio raios, tá, agora eles possuem uma porta de saída de automação, então eles enviam o sinal verdadeiro quando eles estão cheios, tá, não precisa configurar nada, tá. Assim que eles estiverem cheios, eles vão enviar um sinal verdadeiro. Vamos colocar aqui pra emitir muita radiação. Pra isso aqui encher rápido. E a gente vê essa luzinha aqui acender. Deixa eu tirar esse bicho daqui. Aí, quando ele estiver cheio, vai acender. Por que que não tá acendendo? Por que que isso aqui não tá marcando nada? Porque... Ah, tá com o trajeto bloqueado, aí ele não... Tá bom, vamos liberar o tra... Não, nem precisa. Vocês já sabem o que vai acontecer, né, vai acender essa luz aqui. Ah lá, acendeu a luz porque tá cheio agora e a Catarina tomou um tiro na cabeça. Bom, beleza. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá, do que teve nessa atualização. Como eu falei pra vocês, não é muita coisa, mas a parte dos traços dos duplicantes até que é interessante, né. A gente se vê no próximo update. Gostei desse negócio aqui de mostrar que tem bastante radiação no local. A gente se vê no próximo update. Até lá. Valeu. Falou. Tchau.